Nós já fizemos há cerca de duas semanas atrás, o prefeito já assinou o Pacto pelo Trabalho Decente na cidade de São Paulo como um todo. Mas agora nós estamos colocando um foco mais específico na realização da Copa de 2014, porque normalmente é um período em que se contrata mais gente, em que se cria mais oportunidades de trabalho, para não falar das vagas e do trabalho que já foi gerado desde que nós começamos a construção do estádio, as obras viárias. Então, esse pacto foca a exigência, a necessidade de que o trabalho envolvido na Copa do Mundo seja um trabalho decente, digno, respeite a legislação do país, as convenções internacionais. Então, muitos setores envolvidos na Copa assumem esse compromisso publicamente. E haverá uma fiscalização? Sim, é claro que já existe uma fiscalização muito ativa do Ministério do Trabalho no país, mas nós vamos intensificar isso, principalmente naquilo que diz respeito a fenômenos negativos que às vezes surgem em momentos em que você tem uma grande presença de turistas. Vamos combater o trabalho forçado, combater a exploração do trabalho infantil, da exploração sexual infantil. Então, isso tudo são fenômenos que serão combatidos por forças, tarefas de diversos órgãos e instituições que vão colaborar para ter uma presença muito forte durante o evento. Isso vai ser feito através de campanhas? Como é que vai funcionar essa divulgação? Vamos fazer campanhas na promoção do trabalho decente na cidade de São Paulo, mas vamos também fazer fiscalização. A campanha é importante, a prevenção é importante, por isso que nós já estamos assinando esse pacto agora com essa antecedência, mas é claro que na ocasião do evento nós vamos precisar ter realmente ações concretas de acompanhamento, de fiscalização e até de punição.